Fala pessoal do canal Santana, gente hoje eu estou aqui na praça da catedral mostrando aqui pra vocês onde futuramente será a catedral, aqui é uma praça muito bonita pessoal, bem moderna bem ampla vocês podem dar uma olhada aí essa praça aqui dá um ar bem moderno aqui pra cidade, aqui pro bairro, esse bairro aqui é um bairro chamado bairro Amaralina, tá bom pessoal? bairro Amaralina e bairro São Gotardo são dois bairros, aqui esse lado que eu estou mostrando aqui pra vocês fica o bairro chamado bairro Amaralina, tá? novamente aqui a fonte e desse outro lado aqui pessoal, fica praticamente já o bairro São Gotardo tá ok? lembrando que aqui não é o centro da cidade, tá bom? essa praça da catedral aqui, ela não fica localizada no centro da cidade então é uma praça muito bonita, gente bem moderna, tá? e essa catedral, ela está ainda em fase de construção, como vocês podem verificar pelo formato dela, ela ainda não está concluída está totalmente em construção ok? então vocês podem analisar aí bem bonita mesmo a fonte aqui muito legal então tá aí pessoal, mais um registro pra vocês aí no canal Santana um abraço, fiquem com Deus